Gosto do bairro, sou nascido e criado aqui. Um bairro bom, um bairro respeitado. É perto da praia, é perto do shopping, é perto do centro, é perto de tudo. Então pra mim é bom, por conta disso, pela localização. Aqui é bom porque é centro da cidade, é próximo do centro histórico. Bairro dos Amigos. Moro aqui desde 1942, em 74 anos, primeira vez que peço essa obra aqui, que saquei uma bagunça. Os passeios, eles eram muito irregulares. Uma complicação pra quem tem qualquer tipo de deficiência. A gente não tinha nem por onde passar, passava pelos carros. Quando chovia, isso aqui ficava tudo cheio de água, era uma lama danada. Por mim não passava do colégio, te molhava todo de lama. Estava na hora já de acontecer uma melhora já desse corte. Eu acho que veio na hora certa. Estava precisando mesmo dessa reforma, muito, muito, muito. Teve essa melhoria boa aí do governo do estado, com essa obra aí de pavimentação das ruas, né? Fez uma mudança no asfalto, né? Eu que não sou motorista aqui, trabalho na empresa aqui, passivo pra baixo. Conheço bem essas ruas aqui, essa redondeza aqui. Tá bem melhor. Hoje tá bom. O comércio, pros pedestres caminhar, tá boa e bem finalizada. Porque depois que a gente ficou conhecendo essa pista da Europa, rapaz, que beleza. Você fazer uma reforma no passeio, daqui a pouco tava tudo quebrado. E hoje não. Você vê que ele dura mais. Isso aí é pra vida toda. Ah, vai na nota 10. Nas ruas, aqui, de dentro também, próximo, já estão chegando. Ficou melhor pra o tráfico que o pedestre. Inclusive, eles estão reeducando, né? As pessoas que precisam de carro, né? Porque eles colocaram faixa. Ah, agora tá bem melhor. A gente passou tranquilamente. Minha mãe agora tá bom pra ela passear aqui, atravessar a rua. Foi um trabalho que trouxe melhoria. A gente tem que reconhecer. Mudou muito e mudou pra melhor. Tá, a ave maravilha. Tá mil graus.